Olá, seja todos bem-vindos, confira agora as lives que temos para hoje, 26 de 8, quarta-feira. Se você está chegando agora, já se inscreva-se e deixe o like para não perder nenhum conteúdo. Aqui você fica atualizado sobre lives diárias, shows ao vivo, músicas, lives semanais e muito mais. Se inscreva-se e deixe o like. Hoje tem os Barões da Pisadinha, no encontro com Fátima Bernardes. Os Barões da Pisadinha, às 10h, no encontro com Fátima. Hoje tem a live Teresa Cristina, no Instagram, às 22h. E a live Sepulta Quarta, todas as quartas. Tem a live Sepultura, às 12h, às 4h da tarde. A live Sepultura, que dará o início, às 12h, às 4h da tarde. E a live Virginia Rodrigues. Virginia Rodrigues, com participação João Mendes, às 19h. Essas são as lives que eu trago para vocês hoje, quarta-feira. Se faltou alguma live, já deixe nos comentários. Se inscreva no nosso canal para fortalecer e deixe o like.